Fica aqui deste lado. Cuidado, hein? Mais para cá. Mais para aqui. Eles. Está bom aqui assim? Está bom assim, filhote? Está bom. Pronto. Ok, podemos. Ah, está bom. Agora. Não, fica aqui com ele. E vais conseguir mais outro? Olha. Não, está bom. Não, está bom. Vai ser eu. Vem aqui. Vou fazer nos dois. É melhor. Estou me olhando com Jesus. Atira o gajo ao mar! Atira o gajo ao mar, pá! Atira o gajo ao mar, que ele não merece viver! O gajo ao gajo ao mar! Atira o gajo ao mar! dois filhos, três filhos, quatro filhos morreram cinco filhos morreram, seis filhos morreram, sete filhos morreram ficou estéril ao mar, ao gajo disse, não, 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 como que tu fostes, não é filho? fostes levantado também? sim, não é foi olha, vais ao ministério da reinserção social lá podes começar o processo de adoção quando tu quiseres, vai lá filho, podes sentar vai filho quais são as tuas tendências sexuais? hétero, tu és hétero, sexual és homossexual és hétero, não é? não és hétero pronto, eu também com isso ficaria confuso vai embora aqui, tu também foste a vida, não é? és bom filho? a vida está boa, não é? tu, tu fostes, tu não fostes tu ainda? ainda vais, anda cá tu vais a onde? chegas aqui, não passes deixes maluto ahaaaaaah uuuuuh uuuuuh tan tarantá tan tarantá uuuuuh as senhor vá lá de sentar meu filho eu ainda quero ter gêmeos com a minha mulher ela sabe, vamos para aqui a minha mulher ainda está à espera dos gêmeos estão a ser produzidos olha, mas isso é assim estamos aqui a falar mas é bom a gente dizer em casa é bom a gente dizer em casa não é para todo mundo fazer isso ah, exatamente, é muito perigoso muito perigoso fazer isso em casa é que a pessoa pode escapar das mãos e pode também de certa forma agarrar exatamente, pode cair, partir a coluna e morrer, mas portanto não é aconselhável fazer isso em casa se você não tenta fazer isto em casa deixe isso apenas para porque aqui assim que estão a ver a hora da quinta é essa hora já estou bem, gente não façam isso, pelo amor de Deus deixe isso, requer muita prática requer treino já alguma vez teve alguma situação não tivesse alguma situação complicada bilhática de deixar cair alguém bilhática já, já já tivemos uma situação bilhática sim, sim, exatamente o gajo não ficou com a voz fina como ali em cima tive que deixar já, exatamente e a nossa carregadora olha, eu disse que ia ser carregada tua sorte é que estás com calça apertada e mais uma coisa mesmo aqueles cães 120 quilos de peso não consegue fazer isso ora, aí está vocês que querem fazer parte desta modalidade não façam à toa tentem contactar o Ângelo o Mero eles vão vos ensinar as técnicas as táticas e tal porque pode ser benéfico para vocês exercitarem mas pode ser extremamente prejudicial se fizerem de forma errada Ângelo Rodrigues e Mero uma salve de palmas o colégio de Oseias termino aqui mais uma hora quente eu vou tentar fazer algo mas não tentei isso em casa beijo para fazer massa show vamos tentar assina um mapa vai ter que ser os dois 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 vai vai ter que ser os dois 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 E aí